Concurso Uberlândia, Rodrigo Marcelo aqui, já chega tacando like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é top. Então, oportunidade de ouro, você vai estar tirando aí mais de... até 4 mil, né? Vai tirar um pouco mais de 4 mil, né? Um pouco mais de 4 mil, vale a pena participar. Então, ó, concurso Câmara de Uberlândia abre novo concurso com 20 vagas efetivas, para cargos de nível médio e superior. Então, depois de 15 anos, a Câmara de Uberlândia, Minas Gerais, publicou o edital do concurso. O edital saiu em janeiro, né? A oferta é de 20 vagas imediatas, mas cadastro de reserva para nível médio e superior. Quem tem ensino médio completo poderá se candidatar a oficial legislativo. A carreira exige também formação em aplicativo de informática, editor de texto, planilha eletrônica, editor de slide e internet. Os vencimentos aí são de 1.869,38 centavos. Já a nível superior, né? Temos oportunidade para assessor jurídico, assessor técnico legislativo e contabilista. As duas primeiras carreiras exigem bacharelado em direito e inscrição na OAB. Os ganhos são de 4.282,58 reais. Vale a pena, tá? Uma remuneração aí, né? Acima do mercado aí tradicional. No caso contabilista, os requisitos são graduação em ciências contábeis e registro profissional ativo. As remunerações são de 3.163,47 centavos mais adicional de atividade. Então, vai ganhar mais, vai ganhar mais. A jornada de trabalho para todos é de 40 horas semanais. A seleção tem reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros. Então, vale a pena, né? As inscrições seriam abertas no último dia 22 de março de 2021. Os interessados poderiam se candidatar até 28 de abril, né? Lá no site da Banca Fundep. No entanto, a Câmara de Uberlândia decidiu adiar o início das inscrições para o mês de maio e remarcou as provas objetivas para agosto. Então, dá tempo de você se inscrever e fazer a prova e estudar com qualidade, tá bom? Então, você acessa o site da Banca Organizadora, né? As inscrições já estão abertas. Varia aí entre R$ 70,00 e R$ 100,00, dependendo do cargo, tá? E vê se você atende os requisitos também, tá bom? As inscrições vão estar valendo até julho, até 9 de julho, tá bom? É a Banca Fundep e provas aí em agosto. Você pega o edital, o estude por ali, pega as provas. A Banca Fundep tem provas recentes ali. Eu até baixei na gravação de serviço, baixei provas recentes da Banca Fundep. É interessante você baixar essas provas para você fazer o quê? Praticar, praticar, tá bom? Principalmente aí a questão de língua portuguesa. Pega ali, resolva as questões de língua portuguesa, tá? Os exames serão compostos por 45 questões de múltipla escolha. Os concorrentes aí de nível médio, né? Será cobrado uma redação. Já os participantes de nível superior deverão responder a questões discursivas, tá? As disciplinas cobradas são língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimento específico, legislação e atualidades, apenas para nível médio, tá? Haverá ainda a prova de títulos para o cargo de nível superior. O concurso terá validade de dois anos com possibilidade para a prorrogação. Porque no canal mesmo tem dicas e estratégias para você estudar para o concurso da Câmara de Uberlândia, né? Inclusive tem apostilas liberadas para download. Já corra lá, já faça, ó. Tem na descrição desse vídeo de comentários. Essas são as melhores. E é isso. É estudar. Focada aí na Banca Fundep, né? Organizador do concurso. Banca que libera o chinelo de prova. Tem lá. Pode baixar todas as provas para você ver como que a banca se comunica e cai dentro, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Bons estudos, boa prova. Acesse sempre o site da Banca Organizadora, porque pode ser alterado aí o cronograma do concurso e você precisa ficar por dentro de tudo. Até a próxima. Tchau. 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 E aí